O Brasil tem já uma importância central. Está nos cinco primeiros fornecedores de alimentos. Passou de ser um grande importador para ser um exportador de alimentos. Especialmente nas áreas de produtos tropicais. Soja, óleo de palma. Temos muitos produtos que estão sendo fornecidos, frangos, suínos. Mas, no futuro, o Brasil é o país que tem mais condições para ser o principal fornecedor de alimentos. Por que é isso? Porque ainda tem terras, ainda tem muita tecnologia e conhecimento para aumentar a produtividade. E também temos um conhecimento que não é só da área da pesquisa. A nossa prestigiosa Embrapa tem muito conhecimento, muita tecnologia. Mas também já temos modelos desenvolvidos que estão sendo aplicados pelos produtores. Então, uma coisa que na FAO estamos fazendo é justamente cadastrar esses modelos, essas experiências já que estão no campo, que estão sendo trabalhadas. para justamente levar para outras regiões do mundo, principalmente na África. Porque, com certeza, o Brasil vai ser o principal fornecedor de alimentos da agricultura tropical. Se não vai ser o primeiro, vai ser o segundo, mas vai estar sempre no centro. Então, o que queremos mudar é a centralidade na produção de alimentos no mundo, para que a América do Sul, Brasil, Argentina, mesmo Paraguai, Bolívia, tenham essa centralidade na produção. Porque, hoje, na África, um de cada quatro pessoas está em uma situação de insegurança alimentar. E as perspectivas de importação de alimentos pela África vão ser muito grandes. O comércio de grãos para exportar para a África é uma coisa que é muito clara, que não precisa de muito estudo. E quem vai fornecer isso? Vai ser principalmente o Brasil, a América Latina. Então, por isso que é tão importante fortalecer as relações com a África, não só na área da assistência técnica, mas também no âmbito comercial, para fornecer os alimentos que vão precisar, que vão precisar os países árabes, que vão precisar os países do Sul, da Ásia. Então, essa centralidade que o Brasil tem, que vai ter ainda mais no futuro, é chave para o futuro da alimentação do mundo. É uma parceria que, sobretudo, tem a ver, pelo momento, na área da difusão de novos conhecimentos, difusão das iniciativas que estão se dando no Brasil, intercambiar também com o que a FAO está fazendo no mundo inteiro, apresentar no Brasil. Nesse mundo globalizado, temos que ter essa visão abrangente para estar se informando sobre as questões que estão acontecendo também nos outros países. E para nós, na FAO, justamente, o que eu estava falando, para levar as experiências brasileiras para outras latitudes. É maior porque estamos falando de quase um bilhão de toneladas, é muito, é quase cinco vezes a produção de grãos que, atualmente, o Brasil está produzindo, estamos falando de muito. Isso é fundamentalmente, vai vir pelo aumento em produtividade, aumento dos rendimentos, mas também pela intensificação das culturas. Temos que usar melhor as terras em termos do tempo, temos que usar quase o 100% do tempo da terra. Tem que ter alguma cultura, pastagem, ou tem que ter florestas plantadas. Então, o grande desafio aí é a decisão política para fazer um maior investimento em pesquisa, para ter a infraestrutura que se precisa, e também para ter os produtores trabalhando no campo. Porque hoje, o tema da migração dos jovens das áreas rurais para o campo é um grande problema. Então, precisamos de produtores motivados, de produtores que estêm trabalhando nas áreas rurais, e que tenham conhecimento para inovar, para produzir com novas formas, e também para se articular com outros produtores. Então, a questão, por exemplo, das cooperativas, vai ser central no mundo do futuro, com cooperativas integradas para ter cadeias eficientes, para harmonizar os sistemas agroalimentares que se precisam para ter um fornecimento. Então, o desafio para 2050 é maior, tudo começa pela decisão política, e pelas políticas públicas que se precisam para dar os incentivos para melhorar as condições de produção e de acesso aos alimentos. Legenda Adriana Zanotto